Olá pessoal, eu sou Angela Menezes e você está no canal Me Amo Massa Terapia. No vídeo de hoje, vamos fazer as manobras de massagem relaxante com o nosso modelo Mateus deitado de barriga para cima. Vamos fazer a parte anterior do corpo. Eu estou desenvolvendo manobras de massagem relaxante, que são manobras suaves, predominantemente... Deslizamentos e amassamentos. E o ritmo é que faz realmente ser chamado de massagem relaxante. É um ritmo mais suave, mais lento e um toque bem acolhedor e aconchegante. Aproveita e dá o like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que possa se interessar por esse conteúdo. Mande seus comentários, suas perguntas, suas sugestões. Vamos lá? Caso você não tenha em casa os rolinhos, tipo aqueles rolinhos que se usa em berço de neném, que muitas pessoas optam por usá-los para dar um relaxamento no joelho e soltar um pouco a lombar, você pode usar os travesseiros mesmo. A técnica que eu vou mostrar aqui é a técnica que você vai tentar fazer com que a pessoa que você está tocando fique o mais solta e relaxada possível, sem que ela esteja o tempo inteiro tentando te ajudar. Na massagem relaxante, a pessoa que recebe o toque está passiva, recebendo esse toque. Então, eu venho com as duas mãos, ok? Peguei as duas pernas dele ao mesmo tempo e estou com o travesseiro aqui na outra. Levantei, coloquei e abaixei, ok? Por que isso? Porque no caso de Matheus, especificamente, ele poderia ficar com as pernas esticadas sem ter esse travesseiro, porque ele é muito jovem e está com o corpo saudável. Porém, nem sempre estaremos tocando em pessoas jovens com corpos saudáveis. E, na dúvida, coloque o travesseirinho debaixo do joelho, porque isso vai dar um conforto muito grande para o joelho, propriamente, e para a lombar. Aquela pessoa que tem tensão na lombar, isso aqui tira a tensão da lombar. Então, recomendo muitíssimo que coloque o travesseirinho debaixo do joelho. Ou o rolinho, ou uma almofada, ou um edredom enrolado. Aí você pode usar a sua criatividade. Preciso de uma pausa. Não tenho mais olho. Vou buscar. Então, pessoal, como o Matheus deixa o pelo natural dele, ele não depila, então precisa colocar uma quantidade de óleo um pouco maior, tá? Porque se o rapaz tem os pelos e você coloca pouco óleo, pode dar aquela sensação ruim, que está meio que depilando, né? Então, você tem que se adaptar à pessoa, né? Até porque nem todo homem gosta de tirar os pelos. E os mais coroas, em geral, não se depilam, né? São mais os joelhos. Bom, chegamos aqui na parte anterior do pé. Essa parte anterior, parece até que a gente não tem nada para fazer, porque é só osso. Não, mas a gente tem o que fazer. A gente vai pegar um dedinho de cada vez. Nós temos, né, um vídeo inteiro no nosso canal sobre massagem nos pés. Então, vocês podem estar, de repente a gente coloca aqui, né, para vocês visitarem esse outro vídeo que é massagem nos pés. Então, ó, você vai trabalhar essas linhas entre um dedo e outro. Entre um dedo e outro. Sempre subindo. E aqui, vamos trabalhar a parte anterior subindo também. Vou pegar um pouquinho mais de óleo. Subindo. Você pode encontrar a sua forma de fazer isso, tá? Tanto você pode fazer assim e alternar, como você pode fazer assim, não pode fazer assim, pode fazer assim, fazendo como se fossem círculos, mas sempre movimentos ascendentes e rítmicos. Chegou no joelho, beleza. Chegou no joelho, beleza. No joelho, a gente vai fazer também círculos. Círculos nos joelhos. Se quiser, pode trabalhar a lateral também. E na coxa, deslizamentos ascendentes também. Aqui na frente, se você tentar fazer amassamento, é muito provável que a pessoa sinta a coça. Então, como a gente já falou, todos os movimentos que a gente faz de um lado, a gente repete no outro. Então, eu estou agora na perna direita de Mateus. Fiz aquela movimentação nos pés. Subindo aqui pelas linhas entre os dedos. Depois, deslizamentos ascendentes. Depois, círculos nos joelhos. Círculos. E deslizamentos subindo. Como eu falei e vou reforçar, aqui na parte anterior da coxa e na parte interna da coxa, se você tentar fazer amassamento, é grande probabilidade da pessoa sentir cócega. Então, é melhor optar pelos deslizamentos, que podem ser nessa posição, nessa posição, fazendo círculos. E você vai encontrando a sua própria forma pessoal de fazer. O importante é o ritmo ser suave. Ok? E no final de tudo, dá aquela integrada. Beleza! Então, agora a gente vai fazer o abdômen. É uma região super sensível, em que o dono do corpo sente uma certa desplotação. Afinal de contas, os nossos órgãos internos estão todos aqui dentro. Então, é uma área vital, onde está o fígado, onde está o pâncreas, os intestinos. Então, quando a gente for chegar, é interessante chegar observando a respiração da pessoa. Na hora que ele soltar o ar, eu vou me aproximando. Mesmo fazendo com essa calma que eu cheguei aqui agora no abdômen dele, mesmo assim, tem pessoas que na hora que você encosta, a pessoa tem aquela... Como se fosse um susto. Tudo bem. A pessoa provavelmente não teve muitas oportunidades de receber massagem e está ali como... Meu Deus! O que é que vai acontecer? E é natural, tá? Essa naturalidade de receber o toque da massagem vem com o tempo. Não é na primeira vez nem na segunda, tá certo? Tem pessoas que já na primeira dormem e roncam, mas não é a regra da coisa, né? Muita gente demora muito para realmente confiar e relaxar. Bom, aqui a gente faz esses movimentos maravilhosos na lateral do corpo, que ao mesmo tempo você está trabalhando o abdômen e está trabalhando a lombar. Ó! Observe como o corpo dele responde, né? Como que está tendo uma liberação, né? Aí eu já subi pelas costelas e volto. Faço mais uns dois movimentos, sempre no sentido horário. Como já falamos antes, a importância do ritmo, né? Na massagem relaxante é uma coisa bem determinante. Porque é isso que o ritmo que você usa, que vai fazer a diferença de ser uma massagem estimulante ou uma massagem relaxante. Porque se você fizer os mesmos movimentos, porém muito rápidos, vai ter um efeito muito mais estimulante. Mas se você faz os movimentos com um ritmo bem suave, vai ter um efeito muito mais relaxante. Relaxante, calmante. Agora vou dar um oi aqui para a linha das costelas, porque aqui embaixo está o diafragma. Embora na massagem relaxante a gente não esteja necessariamente focando em questões estruturais. Para soltar o corpo, dar um boa tarde, um bom dia aqui para o diafragma é muito importante. Ó, você pode usar os polegares devagarzinho descendo por essa linha. Você pode usar os dedos em ponta. E tem pessoas que preferem usar os dedos nessa posição. Eu acho essa a pior posição. E tem ainda outra opção, que é puxar por aqui. Mas essas opções, eu acho que é para um massoterapeuta mais avançado. E a gente pode falar disso num outro vídeo. Por enquanto, vamos usar as formas mais simples, que é os dois polegares juntos. A mão inclinada mais ou menos na direção. Ou os dedinhos assim. É só um oi diafragma, tudo bom? Dá uma soltadinha. Porque o diafragma é esse músculo importantíssimo, que pega por aqui por dentro. Faz uma cúpula aí por dentro. E vai pegar lá atrás, nas últimas costelas e nas vértebras lombares. Então, se a pessoa chegou com algum desconforto na lombar, é muito importante soltar o diafragma. Ok, vamos para cá agora. Cheguei nas costelas e vou subir e abrir. Subir e abrir. Subir e abrir. Desço para os braços. Já fazendo a transição do abdômen para o braço. Você pode vir pela lateral, preferencialmente não tocando no mamilo. Não existe nenhuma proibição de tocar no mamilo. Mas, por uma questão de não estar fazendo manobras que podem ser uma falta de foco no relaxamento e foco em outra coisa, é preferível não tocar no mamilo. Aqui a gente abre do mesmo jeito que a gente fez no tornozelo, lembram? Que eu falei que tem uma estrutura que segura tudo aqui. Então, da mesma forma, né? Os músculos que dominam essa movimentação estão aqui dentro. Então, aqui existe uma faixa de tecido conectivo, como se fosse uma pulseira, que segura tudo junto. Então, é interessante trabalhar essa linha aqui. E depois a gente vai, a gente já tinha trabalhado o braço na outra posição. Vamos dar uma trabalhada de deslizamento ascendente e descendente, alternando as mãos. Olha, eu vou e volto com a direita, vou e volto com a esquerda. A direita pode vir aqui no peito e voltar. A esquerda pode vir aqui no ombro e aproveitar e já dar uma esticadinha. E eu vou colocar, por enquanto, a mão dele descansando aqui no abdômen. Enquanto eu vou fazer o outro braço. Então, dá uma trabalhada na mão, naquela linha importante que já falamos. Trabalhe essa linha, ela é muito importante. E depois vamos fazer movimentos ascendentes e descendentes. Com ritmo. Fui, voltei. Fui, voltei. Esses movimentos mais extensos, mais longos, são mais relaxantes. Por isso que na massagem relaxante, quando a gente faz algum movimento mais específico, de pontinha de dedo, depois a gente volta e faz os movimentos longos de novo. Porque os movimentos longos, eles são mais relaxantes do que os movimentos pequenos. Agora eu gostaria de dar o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte. Observe. Aqui, a gente pode, mesmo a pessoa estando deitada de barriga para cima, pensar na escápula que está lá atrás. Eu vou ensinar uma manobra top das galáxias agora. Você vai devagarzinho, não precisa ajudar, pode ficar pesadinho, não precisa me ajudar. Pronto. Botei minha mão lá embaixo dele. E vou pedir a ele que entregue o máximo peso do corpo aqui. Com a minha outra mão, presta atenção, hein? Eu vou entrar por baixo. Suspendi. E entrei. Estamos juntos? E agora eu venho, ó, puxei a escápula dele toda para baixo. Observe a diferença de um ombro para o outro agora. A gente conseguiu puxar essa escápula para baixo, a escápula que está lá atrás. Vou fazer outra vez, hein, galera? Presta atenção. Vamos lá? Manobra top das galáxias. Eu me abaixei um pouco mais, afastei os meus pés para ficar um pouco mais baixa aqui. Vai ficar mais fácil para realizar o movimento. Eu estou trabalhando o lado esquerdo dele. Então eu vou devagarzinho, como quem não quer nada, e coloco minha mão direita inteira embaixo dele. E convido ele a soltar o peso. Matheus, solte o peso do seu ombro aqui na minha mão, por favor. Beleza. Feito isso, eu venho com a outra mão por baixo. Ó. Por baixo. Suspendo. Ops. Entrego o peso. A mão vem para cima e eu, ó. Olha a diferença de um ombro para o outro ombro. Agora a gente vai fazer essa movimentação do lado direito para vocês verem como é. Vamos lá? Mesma história. Agora eu estou do lado direito dele e vou botar minha mão esquerda por debaixo dele. Vou assim, levantando aos pouquinhos, devagarzinho, até conseguir. Consegui. Botei lá. Aí peço a ele. Matheus, solta o peso do seu ombro o máximo que você puder aqui sobre a minha mão. Beleza. Beleza. Abaixo. Abaixo. Afasto minhas pernas, né? Para ter uma altura mais confortável. E venho com a minha mão direita aqui por baixo. Peguei a escápula. A mão vem para cima e, ó. Minha intenção aqui é ao mesmo tempo trazer as escápulas para baixo e abrir aqui a área das clavículas, a área do peito, a área dos ombros. Vamos fazer mais uma vezinha, gente? Essa é a top das galáxias. Esse é o diferencial na massagem e essa manobra, viu? Todo mundo faz isso, não. E que faz gostoso, né? Porque pode fazer mal feito. Vamos lá. Vamos lá? Então. Vou aqui suspendendo o ombro dele até conseguir colocar a minha mão embaixo. Coloquei. Matheus, por favor. Procura entregar o peso do seu ombro direito todo aqui na minha mão. Depois eu venho com a outra mão. Afastei minhas pernas para me abaixar. Suspendo. Boto a mão aqui. Feito isso. A perninha de abrir aqui. Para a gente fazer as manobras de integração. E já estamos fechando essa parte para ir para o pescoço e o rosto. Então agora a gente está chegando na parte final da massagem, que vai ser pescoço e rosto e cabeça. E esse toque deve ser ainda mais suave, mais ritmado e mais afetuoso. Porque é uma região super delicada e é uma região também íntima, né? Você só toca no rosto do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua namorada, da sua esposa. Você não anda tocando na pele do rosto de todo mundo na rua. Você encontra sua amiga, seu amigo, você não passa a mão no rosto. Então é uma área muito íntima, apesar de ser tão externa, tão cartão de visita. Então quando você for tocar o rosto de alguém, toque com muito afeto, muito carinho e muito respeito. Então eu vou começar dando só um oi aqui para a parte anterior do pescoço. Porque essa parte é muito delicada também. Existe um músculo importante aqui, ó. Esse músculo chamado esternocleidomastoidil. E a gente vai fazer um oi para ele, abrindo suavemente. Ou abrindo com as duas mãos, suavemente. Depois a gente trabalha a parte posterior do pescoço. Pode fazer círculos. Pode subir e descer. E vamos para as orelhas. Trabalhando as orelhas, a parte de trás das orelhas, que é super importante. Com as pontas dos dedos, trabalhar a parte de trás das orelhas, não tem muita tensão. E essa é outra técnica simples e muito maravilhosa. Você coloca um dedo atrás e um dedo na frente da orelha. E isso é muito gostoso. Porque solta toda essa parte do tecido conectivo. Que às vezes está muito tenso aqui por conta dessa musculatura do macete. Que a gente, quando está zangado, contrai. E termina influenciando aqui até nessa região ao redor da orelha. Então fiz isso dos dois lados. E agora a gente vai abrir a testa com as duas mãos. Abrir. Abrir o olho aqui. Tem algumas técnicas que colocam o polegar em cima da pupila, mas você não precisa se você não quiser. E vai abrindo, 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 abrindo tudo. E a gente pode dar aquela trabalhadinha de novo aqui na parte de trás do pescoço. E dar uma alongada no pescoço como um todo. E vai terminar fazendo um trabalho no couro cabeludo. Soltando com as pontas dos dedos e fazendo os círculos. E para terminar com chave de ouro, a gente pode fazer um trabalho de pontos aqui no topo da cabeça. Em que a gente vai usar os dois polegares e dividir em cinco pontos. Termina aqui onde começa o cabelo, tá? Mais ou menos essa distância de um ponto para o outro. E você faz cinco pressões no topo da cabeça. Isso vai abrir aqui um pouco o chakra coronal. E vai também fazer essa conexão do relaxamento físico com o relaxamento mental e energético. Eu normalmente cubro a pessoa toda, aqueço um pouco as minhas mãos e finalizo. Colocando a minha mão esquerda na fronte, na testa da pessoa, a mão direita no baixo ventre. Me concentro. No meu caso, eu sou reikiana. Posso mentalizar a figura do reiki, a energia do reiki. Mas você não precisa ser reikiana. Não precisa ter nenhum tipo de curso nem de especialização nisso. Porque essa energia já está naturalmente fluindo em você e através de você. Então basta que você feche os olhos. Mantenha a sua coluna ereta. Faça a sua oração. Faça o seu mantra. Faça a sua afirmação de gratidão. O que fizer sentido para você, agradeça essa pessoa que recebeu o seu toque. E lentamente afaste as mãos. E dê o tempo que a pessoa precisa para descansar. E depois você solicite a ela que antes de se sentar, espreguice, alongue bastante. Deite devagarzinho de lado para depois então se sentar. Se você gostou desse conteúdo, aproveita e dá o like. Se inscreva no canal. Faça seus comentários, perguntas e sugestões. E encaminhe para alguém que possa se interessar por esse conteúdo. Um grande abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.